Pergunta da Thaís, posso fazer os exercícios em horários diferentes ou é obrigatório fazer sempre no mesmo horário? Pergunta muito legal, e aí, o que que tu me diz? O importante é você fazer sempre os exercícios, agora o horário não vai mudar, é claro que tem gente que gosta de fazer mais amanhã, a noite, mas o resultado final é o mesmo, o resultado final é o mesmo. O importante é, como a gente sempre orienta aqui, você fazer apenas um treino por dia, um exercício, muita gente chama de exercício, um exercício por dia, um treino por dia. Por que fazer um treino por dia? Para não prejudicar seus resultados, principalmente você que nos acompanha aqui nas redes sociais e não é nossa aluna. Lá no programa a gente orienta os nossos alunos a fazerem um treino por dia, bonitinho, independente de horário, pode fazer de manhã, pode fazer à tarde, pode fazer à noite, não tem problema nenhum. Contando que faça um por dia, tá tudo bem, a gente não quer que você vire a maluca dos exercícios e acabe se desmotivando, se machucando, principalmente quem não tem orientação. E não tendo resultado, né? Porque fazer mais exercícios não te dá mais resultado, o que é importante é a combinação dos exercícios, sequência, idosos, a gente já falou muitas vezes sobre isso, mas muita gente tem essa dúvida do horário. Falando sobre resultado, não interfere, tá? Fazer de manhã, de tarde, de noite, qual que é o melhor? Só que tem uma questão muito importante. Dica! É, dentro do programa do Dietamente, a gente tem o que fazer na segunda, o que fazer na terça, o que fazer na quarta, o que fazer na quinta. Essa sequência é importante? É muito importante. Por quê? Enquanto a gente tá trabalhando, por exemplo, braços no programa segunda-feira, as pernas que foram trabalhadas lá na outra sexta-feira estão descansando. Então, o segredo de você ter mais resultado, você ter resultado, é o descanso entre os grupos musculares. O segredo mora no descanso e não somente no treino. Então, por que tem muita gente que acha dessa interferência do horário? Tem interferência e não tem. Se você não tem essa sequência bem organizada, não sabe o que fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vamos lá. Você faz perna segunda e perna terça-feira ou perna quarta-feira, vai dar problema. Não é porque você fez de manhã e de noite, é porque você não deu o descanso ao decado daquele grupo muscular. Então, ah, mano, tá falando grego. É grego mesmo, porque você não é, talvez não seja professor de educação física, você não vai entender o que a gente tá falando, mas isso é muito, muito, muito importante pro seu resultado. Por isso que tem essa diferença muito grande dos conteúdos gratuitos que a gente posta, Instagram, YouTube, para o programa, porque tem essa organização bonitinha. Mas independente se você treinar de manhã, de tarde, de noite, um dia de manhã, um dia de noite, dentro do programa tá de boa, porque a organização tá bem feita. Fora do programa, o melhor que você tem a fazer, enquanto você não se torna uma aluna nossa, é você fazer um exercício por dia, você vai errar menos, você vai ter mais resultado assim. Dica do casal agora, dica nossa, o que a gente faz? A gente prefere treinar pela manhã. Por quê? Porque de manhã a gente faz o treino e tá pago, entendeu? Se muitas vezes você deixa pra treinar à noite, o que pode acontecer? Imprevistos, urgências, coisas, sono, cansaço, desculpas. Qual é a chance de você dar uma desculpa às 10 da noite? Qual é a chance de você dar uma desculpa de manhã cedo? Já que muitas vezes você já tem que acordar, você é obrigado a acordar porque você tem que ir pro trabalho, ou tem que levar as crianças pra escola, tem que fazer alguma coisa. Então você já tá acordado, você faz a primeira coisa do dia, faz o treino, mata e ponto. Entendeu? Então dica extra pra você, se você tá procurando um melhor horário, na nossa visão de treinar, na nossa rotina, de manhã é melhor. Porque à noite a gente tá cansado mentalmente, fisicamente, às vezes, e aí o treino fica pra depois. O Netflix tem uma força maior, a televisão tem uma força maior, e aí a gente, ó... Às vezes, se a gente tá tão cansado, a gente faz o treino, às vezes, cansado mesmo, só que a gente não bota a mesma energia, a gente não dá o mesmo gasto, consequentemente, o resultado não é igual. Por isso, pela nossa entrega, não pelo fato do horário, certo? E aí, se você quer ter a sua organização pra você, quer saber o que fazer em cada dia, quer saber, pô, eu posso fazer um treino por dia? Deve fazer só um treino por dia? Mas qual treino que eu devo fazer? Pra você que quer isso, já tá preparada pra ser uma aluna do Dietamente, ter esse passo a passo na palma da sua mão, no link que tá aqui embaixo, você consegue conhecer melhor o nosso programa, onde tem o passo a passo, o que fazer na segundo, o que fazer na terça, o que fazer na quarta, com os descansos certos, troca periódica de treino no momento correto, muita gente faz isso errado também, a gente tem toda essa estrutura no programa, toda a parte de alimentação. Tá preparada pra ser uma gata da elite, pra ter muito resultado, pra ficar gostosa, antes mesmo desse verão chegar, clica no link que tá aqui embaixo, te inscreve agora, é baratinho, é 29,70 por mês, pra você ter o passo a passo na palma da sua mão. Se você nunca testou um exercício do Dietamente, né, você consegue também, aqui no nosso canal, você consegue testar vários exercícios pra sentir na pele o poder do protocolo Fire 3D, queima gordura por 3 dias, enquanto você tá, ó, descansando, minha amiga. Não esqueça também de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, que a gente tá com a meta aí de chegar nos 100 mil inscritos aqui no YouTube, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, tchau!